Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, estamos aqui para mais um vídeo, mais uma tentativa de meta, no último vídeo a gente conseguiu recuperar um stop e vamos tentar recuperar mais um aí, se Deus quiser vai dar bom, no último vídeo a gente avançou bem, a gente conseguiu pegar 3 brancos aí, deu para dar uma avançada boa aí no dia de hoje, então não vai ser tão pesado para fazer, tomara que seja tranquilo, se Deus quiser. Vamos ver o que a gente consegue estar fazendo aí pessoal, apagou um branquinho aqui, já vamos tentar pegar outro aqui, opa, não deu tempo de entrar, vamos ver se ia pagar, caramba, quase que não paga aí, vamos fazer o que aqui, vamos abrir outra página aqui, para a gente trabalhar no crush, vamos entrar aqui com 3, muito bom ali para mandar uma vela boa, vamos pegar mais 2 aqui. E aí, vamos ver o que a vela que sobe, não subiu, tem que fazer 20 e poucos reais, Aqui não sei se mandou um branco, será que mandou outro aí? Vou começar a quebrar ali, não sei porquê, parece que era um momento bom. Aqui acabou de segurar. Aqui tem uma de fone segurada que deu aí, aqui também foi uma, que segurou duas vezes. Aqui tem outra que foi isso, 29. Não vou entrar nessa aí, pode ser que deu bom, pode ser que não. Vou fazer uma entradinha aqui pessoal, ver se repete isso aqui ó. Como não tem quebra grande aqui de várias velas, eu vou entrar de novo. Achei um momento ruim, entramos já na quebradeira ali, para variar. Tá diferente isso aqui, tá, sei lá, parece que tá diferente. Agora um infeliz sobe. Aqui o histórico, mas não é isso que eu queria ver. Ó, tá bem que a gente viu que tava diferente entrar, mas se não entra, perdi. Provavelmente bater uma meta. É porque eu vi esse 10 aqui, esse 14, entendeu? Aqui tem 16, não mandou, não bater uma meta, falta aí. Faltou um real, um pouco de centavo. Aqui um seis mandou, tá vendo? Normalmente dá uma segurada e manda, fora isso. Eu tava no histórico. Agora eu vou mostrar o histórico aqui, para explicar melhor. No histórico aqui ó. Cadê? Aqui ó, 14 mandou. Isso, foi nesse horário agora de uma hora. O 14 mandou, esse 13 aqui também mandou, entendeu? Vai, 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 vai o 14 aqui. No novo, 14, um, dois, pô, mandou. Aí 13, oito, não tem nada a ver a sequência de cima aqui, mas aqui tem o 14, ó. O 14 foi, inclusive tem o oito ali também, ó. Não deu tempo de entrar, ó. Se o oito ali também pode puxar, o outro branco. Ó. Quase puxa, segurou. Entendeu, pessoal? Tudo questão de... Tu vê que tem um negócio diferente. Pode ser que mande o padrão agora. Cinco casa mande o outro, ou quatro casa mande o outro. Deixa eu guardar pra ver. Um. Tchau. 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 Olha o branco! Segura! Olha a vela que a gente pegou! Eu poderia repetir isso aqui, mas acho que vai dar um outro lado agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 casas 3, 4, 5, 6 casas, eu mando 1 3, 4, 5, 6, faltam mais 2 casas O que que eu vou mandar aqui agora? Aquele 8 lá de trás Apesar aqui Ele pode, por aqui Aparentemente querer pagar um branco Não pagou Normalmente ele manda Ele dá uma segurada e manda pedra Queria mandar o branco Entendeu? Por exemplo Ao invés de ele mandar o 8 primeiro para dizer que vai mandar um branco É que ficaria muito na cara Ele vai e manda Ele vai e segura e depois Ou mandaria o branco e depois mandaria o 8 Ou no caso aqui segurou e depois mandou o 8 Como esse aqui fosse o branco e o 8 depois Entendeu? Eu acho que talvez deu para entender o que eu falei aqui Minha explicação Não É tipo assim Aqui ele mandou o 8 e mandou o branco Se ele mandou o 8 aqui Eu já vou mandar o branco Ele foi e já Ele mandaria o branco na verdade Aí ele em vez de mandar o 4 seria o branco Aí eu mandava o branco e depois mandava o 8 atrás Que aí Quem não imaginaria que ia vir o branco Eu já perdi o branco É mais ou menos isso Muito para me explicar não Que eu já nem sei o que eu expliquei aqui Bem A linha aí subiu Entrando esse aqui agora Tá vendo? Tá segurando Mandou o outro 11 Você manda esse padrão aqui Uns 2,2,2 Se eu não mandar também deixa eu deixar para lá Segurou de novo Tá vendo? Não tá com amplitude boa Já vou tirar Entrando lá 2,7,7 3 Então Uma coisa aqui Segurou de novo Tá vendo? Vamos ver se Uma coisa aqui Não tem nada não Pode ser que suba agora Como já pagou uma alta Talvez agora não vai pagar mais Certo Agora tá o 14 Normalmente quando quebra 1,0 do lado de uma vela alta Ela manda uma vela boa Muitas vezes acontece isso A gente não precisa pegar nada extraordinário aqui Não precisa pegar nada extraordinário aqui Acho que eu vou ver Vamos só observar Vê se sobe Ela tinha que mandar uma metade dessa ou outra maior que essa Ou pelo menos igual A metade dessa dá 7 7,5 Vamos ver se manda 7,5 Isso aqui é uma estratégica rosa pessoal Passando para vocês aí Vai lá 1,00 do lado Subiu Foi embora Deve dar outra de 15 também E o outro é maior Deu bom para caramba Não deu uma de 15 Mas Foi ótimo Nossa meta está batida pessoal Vamos ver se aquele 14 Ela mandou um branco 14,8 Está dando toda a sequência aqui De trás vai mandar outro branco Não vou entrar Só para a gente observar mesmo Já pegamos a nossa meta Então tem porque a gente está Na segura de pegar mais nada aqui ó Viu Acabou de segurar Mas a sequência era igualzinha ó Inclusive até o 5 ó Aqui tem um 5,14,8 5,14,8 5,14,8 Estou para dizer que nos próximos 2 minutos Ainda manda um branquinho Nas próximas 4 entradas Apesar dele ter segurado Vamos aguardar aqui só para a gente observar esse branco aí Vamos aguardar aqui só para a gente observar esse branco aí E aí pessoal Mandei a pedra certinho para vocês aí ó Tava na cara Tava dizendo assim Eu vou mandar um branco Olha que eu vou mandar um branco Se você entrar tinha pegado Entendeu? É questão de analisar mesmo De tempo de mercado também né Mas é isso aí pessoal Meta batida Mais um dia graças a Deus a gente avançando aí Entendeu? Recuperando aquela lapada grande que a gente tomou Acontece Entendeu? Faz parte do processo né Então É isso aí pessoal Pessoal que assistiu até aqui Fica com Deus Até o próximo vídeo Quem puder dar um like aí no vídeo Se inscrever aí para ajudar a gente Agradeço muito Beleza pessoal Falou pessoal Até o próximo aí Tchau